Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, hoje é dia de unboxing e testes, e teste de SSD, dessa vez da Upgamer. Ela está nos patrocinando, nos enviou esse SSD para testes, eu particularmente não sei o tamanho do SSD que eles enviaram, né? Acredito que seja 120 ou 240, mas vamos ver quando a gente abrir a caixinha. E vou dar minha opinião sincera, se for bom, eu vou falar que é bom, se for ruim, eu vou falar que é ruim, mas mesmo assim agradeço muito a Upgamer por esse patrocínio, enviando um SSD para a gente poder testar. Vamos abrir então o pacote para ver qual SSD que veio, né? Vamos rasgar aqui e ver qual o modelinho. Olha só galera, que beleza, eles mandaram um modelo de 1TB, aí sim, hein Upgamer, ganhou meu respeito agora, hein? Aqui os logozinhos da Upgamer, escrito ali 1TB, do tipo SATA, né? Algumas informações aqui atrás também sobre o SSD, SSD SATA 3, 6GB. Aqui na descrição promete ser de 550 MB de leitura e 500 MB de gravação, vamos ver se é isso mesmo na hora dos testes, né? Vamos lá. Esse aqui é o modelo UP500 de 1TB. Aqui o SSD galera, ele vem nesse plastiquinho aqui, com esse adesivo, deve ser um número de série. Aqui atrás algumas informações sobre o SSD, UP500, 1TB, SATA 3, 550 barra 500, mais alguns números de série. Vamos ver aqui, né? Vamos ver aqui. Esse aqui é o SSD, aqui tem um adesivo pretinho da Upgamer, esse adesivo da frente não tem informação nenhuma, somente o logo da Upgamer mesmo. Ele é todo de plástico, né? É um plástico bem resistente. Enfim, né? Bem bacana esse SSD da Upgamer de 1TB. Então vamos estar ligando no PC para fazer os testes e ver se ele é bom mesmo. Então pessoal, liguei aqui o SSD na máquina, né? Está ligadinho aqui direitinho na porta SATA. E como esperado, ele não aparece aqui no computador mesmo. A gente tem que iniciar ele, tá? Não é um problema. Então vamos vir aqui, clicar com o direito em meu computador, vira em gerenciar. Vou aguardar um pouquinho, abrindo aqui essa parte. Gerenciamento de disco agora, ó. E vamos ver ali, ó. E aqui está ele, ó. 953 gigas. Ele está com esse voluminho adicional aqui. Então vou ter que fazer, vou ter que apagar ele pelo CMD, né? Para apagar ele completamente. Vamos digitar aqui CMD. CMD, vamos executar como administrador. Dá um sim aqui. E vamos agora abrir o disk parte. Para a gente entrar no modo de partição de disco. Entramos no modo, vamos listar os discos, né? Com list disk. List disk. Eu sei que é o disco 0, né? Pelo que apareceu aqui, o disco 0. Disco 0 ali. Vamos, então, digitar o comando SELECT DISK 0. SSD, então, selecionado. Nós vamos digitar o comando CLEAN para limpar o SSD. Pronto. Só aguardar um pouquinho. Notem que aqui o SSD já foi limpo. Já desapareceu aquela pequena partição. Agora eu vou inicializar o disco. Clicando com o direito aqui em cima. Inicializar. Vamos deixar aqui em GPT mesmo. Dá um OK. E pronto. O disco já foi inicializado. Agora nós vamos criar o novo volume. Avançar, avançar, avançar. E vou digitar aqui o nome do SSD UPGAMER. UPGAMER. Beleza. Vamos clicar em avançar e concluir. E o SSD já inicializou ali para a gente poder fazer os testes. Notem que agora ele já apareceu aqui, ó. Estou aqui no cristal disco info. E aqui está indicando que o SSD está 100% saudável. Está com 40 graus aqui. Mas ele está bem perto da placa de vídeo. O que pode estar aquecendo um pouquinho ele, né? E aqui está falando que ele já foi ligado 67 vezes. E ficou ligado por 23 horas aproximadamente. Aqui nessa parte de cima mostra que ele teve um total de 174 GB de leitura. E 220 GB de gravação. Provavelmente algum teste que eles fizeram nesse SSD vai estar 100% saudável. Provavelmente o seu vai vir aqui praticamente zerado. Ou com duas, três ou quatro vezes ligado. Aqui nos testes de velocidade ele bateu 542 de leitura e 487 de gravação. Eu fiz esse teste várias vezes e ele algumas vezes bateu mais de 550 aqui e chegou a bater 502 aqui na gravação. É uma margem de erro, né? Tem essas variações mesmo. É uma margem de erro bem pequena, o que não é um problema. O importante é que ele está funcionando normalmente 100%. Agora a gente vai para os testes de cópia de arquivos. Eu estou aqui na minha pasta de downloads e estou com o SSD UpGamer aberto aqui. Primeiro teste a gente vai copiar um arquivo pequeno e depois a gente vai copiar um arquivo maior. Essa pasta de downloads está no meu NVMe. Está batendo 1500 MB nesse computador. Então não vai ser um limitador, ok? Então eu vou pegar esse arquivo aqui, o Windows 10 UpGamer, de 5 GB e vou copiar para cá para a gente ver a velocidade de cópia. E como vocês podem notar ali, 440, começou em 500 e baixou um pouquinho, né? Então essa é a velocidade de cópia de um SSD que tem maior velocidade que ele para ele. Então vocês viram aqui bem rapidinho, bateu uma média bem boa. Vou copiar esse arquivo aqui de volta para a minha máquina e vamos ver qual a velocidade de cópia, né? Vai pedir para substituir aqui, eu vou colocar sim e vamos ver a velocidade de cópia. Começou ali na base dos 500, né? Manteve-se acima dos 500 o tempo todo, o que é ótimo, né? Está cumprindo as especificações. Galera, eu tenho essa pasta de custos aqui que tem 68.5 GB. Eu vou copiar essa pasta inteira para o SSD e vamos ver qual a velocidade que ele vai copiar, se ele vai se manter, se vai cair em algum momento. Vamos puxar para cá e vamos ver, galera. Começou ali em 600 MB, né? Agora já caiu aí para a faixa dos 480, 450. Provavelmente em algum momento vai dar uma caída bem grande, o que é muito normal nos SSDs, né? Cai mesmo, né? Começa lá nas alturas e vai caindo. Mas vocês veem aí que está mantendo aí a média dos 450. Está copiando. 68 GB. Está falando ali que vai levar dois minutos. Vou adiantar esse vídeo aqui para vocês verem. Está terminando aqui a cópia da pasta, galera. E vocês viram que ele se manteve sempre acima dos 400 MB, né? Muito, muito rápido. Esse SSD está causando uma boa impressão, pelo menos inicialmente. Inicialmente, terminou a cópia aqui, vou renomear essa pasta, vou colocar cursos 2, né? Para não duplicar ali e vou puxar ela de volta para o meu PC e vamos ver quanto tempo vai demorar agora. Começou já, galera, lá. Ó, 470, 480. Vamos aproveitar enquanto faz essa cópia para abrir o cristal disco Info, que ele deve ter esquentado bastante, né? Vamos ver aqui quanto que ele está batendo de temperatura. Olha só, galera, mais de 500 MB, né? Está batendo mais de 500 MB ali, ó. SSD se mantendo em 40 graus, né? Estou travado ali nos 40 graus. Enfim, né? Vamos ver se vai se manter assim o tempo todo. Depois a gente dá uma olhadinha aqui de novo. Mas aparentemente não mudou, não. Está nos 40 graus ali mesmo, ó. 40 graus, galera. Olha só. Está na base dos 500 MB, copiando do SSD para a minha máquina aqui, ó. Então, é uma velocidade, assim, bem satisfatória, bem condizente com o que o SSD promete. Vou adiantar o vídeo aqui até no final para a gente ver se vai ter uma queda brusca. Agora, pessoal, vocês viram que teve uma queda aí um pouquinho para baixo dos 400 MB, o que é normal, mas voltou para os 500 MB ali, tá? Essas quedas são extremamente normais. E ainda mais quando você copia um grande volume de arquivos, onde tem pequenos arquivos, né? Mas foi bem satisfatório esse teste de cópia aqui. Então, galera, o que eu vou fazer? Eu vou encher esse SSD aqui, cara. Eu vou continuar testando esse SSD. Vou lotar ele. Vou colocar um telo lotado. E aí eu já faço outro vídeo de teste para vocês dos SSD UpGamer com 100% ali. Ele cheio ali, né? Vamos colocar 100% não. Uns 97%, 98% cheio. E aí a gente faz novamente o teste do Cristal Disque Info, né? Ver se ele vai manter essa velocidade, o que provavelmente não vai manter, porque isso é normal dos SSDs, né? Mas até o momento, né? Gostei bastante desse SSD da UpGamer. Se manteve estável o tempo todo. Não teve quedas bruscas. Então, a princípio, primeira impressão muito boa. Se for levar pela primeira impressão, eu recomendo esse SSD aí. E pode comprar sem medo, beleza? Eu vou deixar os links desses SSDs da UpGamer aqui na descrição para vocês. Está aprovado. Por enquanto, está ok, beleza, pessoal? Já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E faça parte dos meus grupos de ofertas que vai ter SSD da UpGamer e várias outras marcas nesses grupos também, beleza? Vou ficando por aqui, galera. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí